Três dicas pra decorar sequência na sua aula de balé. Eu sou a Mário, sou fisioterapeuta e professora de balé especialista em adulto. Eu ensino mulheres adultas a dançar balé com confiança e graciosidade em menos de três meses. Então, já me segue aí pra não perder nenhuma dica, mas vamos lá. Primeira dica, não tente decorar a sequência toda de uma vez. Fracione a sequência em partes, como se a sequência fosse um texto que você precisa decorar. Ou seja, decore o primeiro oito, depois que decorou, passe pro segundo e assim por diante. Assim o seu cérebro consegue organizar a sequência mentalmente e então decorar. Segunda dica, cantarole, ou seja, mentalmente fique cantando o nome dos passos na velocidade com que eles devem acontecer. Como se você criasse uma música da sequência. O nosso cérebro, ele decora a música muito fácil, então use isso a seu favor. Terceira dica, repetição consciente. A repetição é a mãe pro nosso cérebro. Quanto mais a gente repete, mais o caminho neural é reforçado. Mas não adianta repetir por repetir. Precisa repetir a sequência várias vezes, prestando atenção em cada movimento. Isso vai deixar a sequência bem fixada no seu cérebro e no seu corpo. Gostou dessa dica? Então já dá um curtir e ajude outra bailarina adulta compartilhando essa dica aqui com ela. E agora me conte, qual dica você gostaria de ver por aqui?